O exercício físico, né? O exercício físico é essencial. A gente tem que fazer musculação, tem que fazer exercício, tem que fazer os músculos trabalhar e tem que dar o tempo de relaxamento dele, porque senão ele chia. Agora, se ficar só relaxado no sedentarismo e não fizer nada, isso aí é extremamente prejudicial também.